Tudo aconteceu à luz do dia, nessa casa aqui que fica no bairro Piquis. Aqui moram duas pessoas, o Marcos e a esposa dele. Mas eles estavam trabalhando quando a residência foi invadida. Marcos, quando é que você descobriu o que tinha acontecido aqui? Oito horas da noite. Assim que eu e minha esposa chegamos, abrimos o portão, casa totalmente arrombada, levaram o carro e mais uns pertencem dentro da casa, reviraram a minha casa tudo. E foram embora com o carro e tudo mais. Muita coisa, mas antes da gente prosseguir o nosso papo, eu quero explicar que nós estamos do lado de fora justamente por um pedido da esposa dele, que diante de uma situação tão difícil, muito abalada, ela pediu pelo menos um pouco de privacidade. Mesmo assim, a gente vai contar essa história como uma forma de um pedido de socorro também. Pelas pessoas que estão passando por essa situação e clamam por mais segurança. Agora, voltando ao que a gente estava conversando, ali vocês perceberam que o prejuízo era enorme, né? O que você sentiu falta dentro de casa já? É, no momento que a gente abre o portão e não vê o carro, entra em desespero. Eu entrei em desespero, minha esposa entrou em desespero e saímos correndo, procurando. Do jeito, a coisa que fomos abrindo a casa, fomos sentindo falta. Um notebook, que é a minha ferramenta de trabalho. Lá tem milhões e milhões de músicas, que eu também sou DJ. Aí passamos para o segundo quarto, um ventilador. No terceiro, no outro cômodo, que é o meu quarto, a televisão de 32 polegadas, uma caixa de semi-joias da minha esposa, levaram tudo. E quando a gente pensava que tinha acabado, não, não acabou. A gente foi para a parte do fundo da minha casa. Levaram uma mesa de som do meu trabalho, de eu trabalhar também, e um projetor. E o carro da família, nosso carro. Já chegou a contabilizar tudo? Cara, baixo, baixo, eu vou chutar 70 mil. Fora que agora eu vou ter que investir em segurança, e muita segurança. Ou seja, 70 mil de prejuízo do que levaram, fora o que vai investir de segurança, fora o que ele vai perder ficando parado. Isso porque o Marcos trabalha como motofretista de dia. À noite, ele trabalha como DJ. Mas essa atividade fica comprometida, né? Conta para a gente por quê. Sim. Porque a minha principal ferramenta de trabalho, que é o meu notebook, onde tem meus arquivos, eu fazer as festas, foi levada. Foi a primeira coisa que eles acharam na frente que eles levou. Aí o que foi mais fácil, mais maneiro de descarregar, eles levaram. Aí foram pegando o que acharam no caminho. Doído, cara. 52 anos de idade. Achei que eu não ia passar por isso nunca. Estou sem chão. Achei que eu ia passar por isso nunca. Obrigado.